Olhem só amigos, cheguei em nível máximo do meu maguinho, falei bom, vamos criar outra classe, vocês votaram, Demon Hunter, mano, nem chegou a competir com alguma outra classe, simplesmente todo mundo falou pra eu dizer Demon Hunter, e aqui está a Demon Hunter, olha que coisa, eu criei ela na live com a rapaziada, a aparência dela tudo na live, inclusive se você não viu nenhuma live, tá interessado em ver, não sei, é lá na Twitch, e aqui no Youtube, normalmente eu começo de tarde, e tá acontecendo praticamente todos os dias lives de WoW. Eu comecei esse boneco em live, e eu vou ser bem sincero, eu sempre fui acostumado com classe de cast, classe de maguinho, classe range, de classe, mano, que eu fico o mais afastado possível, entendeu, e essa classe é o completo oposto, é, mano, melee, bate de perto, tem meio que uma mecaniquinha de assassino parece, misturado com o guerreiro, eu acho, pelo que eu tô entendendo, ela fica invisível, você ganha evasão, só que também você fica parrudo, e você faz isso aqui, que não é bem o tipo de coisa que um mago faria, muito menos ficar com essa aparência aqui, então, assim, muito hype, o visual da classe é muito foda mesmo, de verdade, não tem nem muito o que falar, tá ligado, e ela tem triple jump, vou falar de novo, triple jump, tá bom, enquanto o maguinho só tem um, ela tem um, dois, e se você aperta de novo, e isso aqui funciona pra qualquer altura, tá ligado, então, olha a altura que eu tô, antes eu só quero dar uma mostrada nesse mapa, tá ligado, me falaram pra ocupar nessa pandária, todo mundo na live, ah, vai pra pandária, ah, pandária, pandária, tô na pandária, tá bom, olha isso aqui que dá pra você fazer com essa classe, olha isso, é isso, tá ligado, pra que montaria, né, mano, será que eu consigo pousar no ombro? É um autocontrole insano, né, velho, tipo, eu tô aprendendo a jogar, não tô? É diferente, velho, mas assim, e caralho, tô flutuando, classezinha começa bem, bem problemática, na minha opinião, é legal porque ela tem muita mobilidade, é insano, é bizarro, cara, você já começa com, tipo, dois dash, você pula e dá dash, você tem triple jump, que você não morre de altura, você fica invisível, você ganha move speed, então, a classe, mano, é o seninha, velho, é o flash jogando, só que, né, como eu sou acostumado com classe de ficar parado, jogar magia Z de longe, coisa do tipo, eu fui demorando, meu cérebro ainda, eu tô na frente dos bichos, eu aperto um pra soltar magia de gelo e eu dou um dash pra frente, tá ligado, porque eu tô acostumado com maguinho ainda, então, eu já morri um milhão de vezes, e essa classe, assim, me julguem, talvez eu não soubesse jogar muito bem de mago no começo, e agora eu tô com outra classe, eu já tenho um pouco mais, mais de noção, mas essa classe dá de 10 no mago em relação a dano, é bizarro isso aqui, pelo menos, pelo que eu tô sentindo, o tanto de sustento que você tem na luta, o tanto que você aguenta, quantos inimigos você aguenta, mesmo eu escolhendo a especialização de DPS, tá bom, eu não escolhi a especialização tanque, tô de DPS aqui, de dano, mano, tanto de tapa que você aguenta, quantos inimigos você aguenta, o seu dano em área, e o fato de que quando você mata o inimigo, você regenera a vida, e não é pouquinha vida não, é tipo assim, 200 de vida, 300 de vida, por inimigo, tá bom, só pra deixar claro, então assim, é bem bizarro, mano, já o maguinho você tem, sei lá, shield, você tem seu shieldzinho no começo, acabou o shield, e é, mano, começa o pai nosso, puxa a oração, e reza pros bichos não te matarem, velho, aqui é outra parada, né, Você começa só single target, single target, single target, daí depois você tem essa skill aqui, que dá dano em área, aí tem essa de virar demonião, que também dá dano em área, essa aqui, que bate em área, meu, ctrl 1, bate em área, aí tem esse bagulho que você lança a sua arma, e ela vai ricocheteando nos bichos e dando dano em área também, então assim, fica bem, bem bizarro, velho, E dessa vez também, eu escolhi aliança, e eu sinceramente nem faço ideia de como eu faria pra voltar pra aquela cidade, eu vou, eu vou ver se eu consigo achar como faz pra voltar, tá bom, enquanto eu tô falando, Mas já que da última vez eu escolhi horda, né, rapaziada na live, novamente, quase tudo é decidido na live, vocês que decidem as paradas que eu tô fazendo aqui, já que não é mais a minha primeira vez jogando, né, Rapaziada falou, cara, faz aliança dessa vez pra, pra ver como que é, sabe, tipo, não vai te prejudicar experimentar o negócio, ai, mas eu não acredito que você tá jogando na aliança, Cara, foi a rapaziada que escolheu ali, na hora a gente decidiu e achou que isso era melhor, ah, cheguei, vento bravo, eu entendi porque que a rapaziada da aliança chama Orgrimar de esgoto, De lugar nojento, que podre, que no caso é a cidade da horda, né, eu entendi porque, é, isso aqui é realmente uma cidade, eu não sei nem como sai desse lugar, tá bom, É só, é só questão de tempo, né, é só eu aprender como é que faz pra sair, tá tudo bem, ó, consegui sair, mano, puta merda, velho, e você vê que aqui é bem mais bonitinho, né, mano, Tipo, é uma cidadezinha mesmo, ó, cidadezaça, aliás, né, então é tudo mais ajeitadinho, eu prefiro Orgrimar, eu achei esse lugar muito confuso de andar, eu prefiro um lugar mais aberto, Você já sabe disso, eu falo em todo vídeo, mas assim, é legal ver o outro lado do negócio, sabe, eu escolheria aliança? Eu acho que nenhuma vez eu faria isso, velho, sinceramente, meu, Eu acho que é bizarro entre, é, você ter a opção de jogar do lado bom e jogar do lado ruim e você, num jogo, escolher aliança, tá ligado, humaninho, sem graça, Sendo que do outro lado você tem essas paradas aqui, tá ligado, virar, porra, demoniaço, pular, asa preta, bomba, destruição, talvez seja pensamento de psicopata, né, mas, ah, cidadezinha, Porra, muito comum pra mim. Outra parada que eu tô percebendo é, cara, como é diferente jogar o jogo pela segunda vez, na primeira vez você tá perdidaço, Assim, sem noção nenhuma, nossa, essa expansão é grande, agora que eu parei pra perceber, você tá perdidaço, sem noção nenhuma de nada, Você demora pra aprender a pegar quest, demora pra saber os objetivos, demora pra tudo. Na segunda vez, assim, quando você já chegou no nível máximo, Já aprendeu o mínimo, acho, do jogo, que você precisa pra conseguir jogar, no caso, o mínimo do mínimo, é bem mais tranquilo, né, velho? Tipo, eu não tenho aquela sensação de que, ah, eu sei o que eu tô fazendo, claro que não, acho que vai demorar pra eu entender o que eu tô fazendo, Mas, fica, fica até mais gostoso, tá ligado, ah, eu quero matar um bicho, tá bom, eu sei mais ou menos o que eu tenho que usar pra matar ele. E outra parada que eu percebo agora, jogando pela segunda vez no jogo, é o tanto que eu realmente não vi nada do jogo. Ontem na live, pra vocês terem noção, perguntaram pra mim, foi uma pergunta que eu achei interessante, Ô, Camargete, sinceramente, quantos por cento do jogo você acha que você já viu? E eu respondi, cara, uns vinte por cento? E falaram que, na real, provavelmente eu não vi nem uns cinco, dez, sendo muito generoso. E aí você percebe mesmo que, tipo assim, olha isso, eu não vi nada desse mapa, sendo que isso é só essa parte aqui, tá ligado? E é só essa, essas ilhas isoladas dentro dessa ilha aqui, dessa expansão. Que cada bagulho desse aqui é uma expansão diferente, só pra deixar claro que estão dentro dessas paradas aqui. Então, aí você percebe que você não viu nada de novo. E aí eu entendo que talvez eu não tenha visto nem dez por cento mesmo, ou talvez nem cinco por cento, velho. Então é maneiro, tipo, saber pra mim, pelo menos, eu que gosto de jogar desse jeito, saber que eu tenho isso tudo pra explorar, mesmo não gostando tanto, assim, dessa temática que eu acho legal, mas me chama mais atenção o mapa inteiro aberto, sem água, sem ser tudo dividido, um mapa grandão, tá ligado? Outro bagulho que é engraçado, é curioso, é ver a velocidade que eu vou upando de nível. Eu posso estar demorando, sim, claro, mas é porque eu jogo devagar mesmo, sempre, sempre fui assim, sempre vou ser assim. Eu não consigo ficar seguindo uma linha reta no jogo, não consigo, ah, eu tenho que ir até lá. Eu poderia só descer e foda-se, né? Não dá. Eu vou pegar, vou dar a volta, vou ver o que tem em volta, já, vocês já sabem como eu jogo já, né? Mas é engraçado ver que eu já tô upando mais rápido do que a primeira vez, porque, sim, basicamente isso, porque, sim, você não tem tanto medo de andar e, sei lá, acontecer alguma merda, ou você consegue já olhar os itens mais rápido e saber o que é melhor e o que é pior pra você usar, mais ou menos. As skills, por mais que eu não esteja usando muita skill que já liberou, aqui também já tá liberado, eu já não tô usando muita skill, eu já consigo, sabe, trocar as skills mais rápido e ter uma noção. Então, assim, você vai se adaptando ao jogo e, mais uma vez, o que eu disse lá no meu primeiro vídeo, agora eu percebo que é verdade, WoW é um jogo simples. E eu nem entrei nessa parte aqui, que eu acho que é onde eu mais vou me fuder, que é profissão. Eu nem comecei a ver profissão ainda, mas é um joguinho gostoso de jogar, mano. Em breve eu vou lançar um vídeo de 100 horas de WoW, por o que eu achei. Ah, não é um... talvez sejam primeiras impressões, não sei, vai ser um... Cara, joguei WoW por 100 horas em 2024, então podem esperar esse vídeo. Esse vídeo aqui é mais um vídeo de registro e convidar vocês pra live também, para as lives de WoW que vão acontecer nos próximos dias. Vai ser de Demon Hunter. E não, eu não comprei expansão ainda, eu tava pensando em fazer meio que uma meta pra live ou coisa assim, porque a expansão é muito cara, véi, 165 reais, puta merda, mano. E já que eu vou ter que jogar outros jogos também e assinar outros jogos também, eu tô meio que vendo como eu vou fazer. Se vocês tiverem dicas ou coisas insanas dessa vez, eu vou aceitar. Não é minha primeira vez jogando jogo, então pra essa classe aqui já me passaram algumas coisas, me ajudaram na live, mas sintam-se à vontade. Minha cachorra latiu de novo. Assim, tô felizinho jogando jogo, mano. Eu não sei se eu vou jogar até nível 60 com essa também, ou se eu vou jogar até um certo ponto e depois eu vou testar um próximo jogo, que é Final Fantasy XIV, todo mundo tá me pedindo Final Fantasy. Mas assim, tô gostando, tá ligado? E tá leve. Me parece que essa expansão vai ser um pouco mais rápida também. Outra parada que eu achei engraçada, eu deveria ter deixado isso pra outra hora no vídeo, né? Não no finalzinho do finalzinho. Mas sério, mudam todas as montarias pra Aliança, né? Tipo, as montarias da Orde e da Aliança não são iguais, velho. Então olha essas montarias que eu tenho agora. Que fodas. Tipo, o bom é que eu vou ter montaria pra voar bonitinho, mas tudo que era da Orde agora é da Aliança. Eu tenho a porra de um elefante, velho. Um elefante, mano. Pelo menos os grifos são legais, tá ligado? Na hora de voar vai ser legal. Mas eu achei bem curioso. Mostra que os caras fizeram pelo menos o jogo fazer algum sentido, tá ligado? Eu achei legal isso aqui, mano. É o tipo de coisa que, assim, precisava mudar? Não precisava, foda-se. Mas, legal, sabe? Legal saber que a Blizzard se importou em fazer isso. E no mais é isso, amigos. Esse vídeo é mais um vídeo de atualização e relatos e coisas do tipo. Esperem mais um vídeo desse pra essa classe, mais pra frente. Por enquanto, assim, muito mais fácil de jogar do que com o Mago. No Mago você tinha que pensar. Aqui é só você apertar os botões. E no mais é isso. Obrigado por assistir o vídeo até aqui. Tamo junto. Novamente, lives na Twitch, no YouTube. Praticamente todo dia de UOL. Beijos e adeus.